Noodles Reward Chate, é esse o item? Meu Deus! Chibi é Blackjack Aposto que os cois ganham muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibetcoins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Eu tenho acesso a ele Mas não comprou Sim, aqui eu não consigo bater mais Tipo assim, eu só consigo bater mais Se eu tiver fluimbuído aqui Aí dá pra eu ficar o titando, tá ligado? Pelo que eu vi já Que combo que eu tomei, irmão Esquerda, esquerda direto Esquerda direto até a última sala Esquerda norte direto De novo? Caiu o teu ramo Tô roucando chave, viado Tô roucando chave Sem ter ramo Ai, ai É agora, hein, rapaziada É agora, rapaziada Tô roucando chave, viado Tô roucando chave, viado Let's see if I can improve this Starting on 40, that's fucking rough That's fucking rough It's really rough on this level Oh god Oh god I'm fucked I'm fucked I'm fucked I'm fucked You're fucked I'm fucked I'm fucked I'm fucked I'm fucked Vamos lá, gol, 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 para que não perdemos o tempo. Dole uma, dole duas, eu estou nervoso, dole três, hein? Tome! Tome! Caralho! Tamo junto, ai, ai, ai. Tamo junto, amigos, tamo junto, amigos. Vamos lá, cadê, cadê o negocinho aqui? Caralho, hein? O pai tá estilo, tá? O pai tá estilo, tá? Que é falada não, debuchado. É isso, meus amigos, salve! Tamo junto, é isso, talé. Mais uma conquista. Valeu, meus amigos, obrigado pela presença de todos. Quando o bicho estiver morrendo, a gente tá com o SDzinha lá, mas ele só mata. Július, quando você quiser. Tá. Pode descer a PT do Japa aí. Só mantém assim, não mata aqui no norte não. Não taca, mata lá no norte, hein? Não taca lá no norte. Não taca lá no norte. Não taca lá no norte. Não perdi muito não. Deu o do mundo, Július. Deu o do de novo. Deu o do de novo. Deixa o do do de novo. Agora tá do Jamek, tá do Jamek. Sai do Jamek. Sai do Jamek. Sai do Jamek aí. Não. Caralho, tá do Jamek aí. Não. Caralho, tá do Jamek aí. Não. manda matar oi amor da minha vida tudo bem que você tá fazendo mexendo no celular né não paria entendi ai vai matar 50 50 Ah! Falou! Falou! Ai! Ai! Jesus Christ! Morri! Não! Deu certo! Deu certo! Chama porra! Chama porra! Chama! 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 Meio fodendo! De primeira cara! Eu to suando frio! Eu to suando frio velho! Vou lançar uma Scarlet enquanto espetão! Nossa senhora! Eu morri! 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 Gente! Desgraça! Morreu mesmo? Morri! Olha lá! Ok! Ok! O momento para dar bom dia ao Henrique! Olha o lindo! Brilha! Nada! 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 Não vai com nada! Não vai com nada! Não vai com nada! Só para ver que a máquina não é aqui! Pegou o amarelo mãe? Pede do peso aqui Pati! Tentei! Tentei! Direito do peso para sair! Eu tô te silencioso! Que nada! Cala dentei! Beí Cavalo! Ééééééééééééééééééééééééééô! Abernés! Clean oiği suti-aou, porque a gente lá muda clock! É de 10, né? Ai, quantas mãos? Que opa! Pega a boca da muna! Pega a boca! Vai, agora, clã! 3, 3, 1, 4! Ah, que isso? Não sei! Só os tankers, gente! Boa! Pega a boca da muna! 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 É agora! Não! A revolução aqui! Volta! Deu errado! De novo! De novo! De novo! Já vi que deu merda! De novo! A revolução aqui! É! Se você caça em PT, o que você caça? Bag! 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 Fala dela, porra! Filha da puta! Caralho, moleque! É só chamar que ela vem, velho! Vai tomar no cu! Ai, mano! Por favor! Vem algo que presta, cara! Você é louco, mano! Onde? Onde? Vai tomar? É! Vai tomar no cu! É! 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 Vai tomar no cu! É! 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 Dropei, dropei o Adam porra, dropei o Adam caralho, dropei o Adam porra, ae, caralho, clipei porra, acabei de pôr o Adam rapaziada ó Sem Adam, com Adam, sem Adam, com Adam Eu usei um item de 20kk pra esse, pra tampar meu olho, pra tapar meu olho, aí lá Eita, pagou as contas hein, como assim? Vou mijar hein velho Ele é gostado Que casal mais lindo Eita, pagou as contas hein, como assim? Eita, pagou as contas? Eita, pagou as contas Eita, pagou as contas? Eita, pagou as contas?